Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vambora aí para a da Thais Reis do B.A.U.E. Eles que estão aí com amigos e familiares no camarote e também curtem show. Vamos acompanhar o vídeo? Gente, saí de casa, não consegui nem mostrar meu look no dia. Olha, vou te falar, viu? Tamo aqui, né? Tricolo. É isso. No camarote ídolos. Que camarote, viu? Rapaz, tem que respeitar. Veio a patota toda hoje, ó. Toda. O velho da lancha tá luxando, ó. Pipaca com cerveja. A champanhe que banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da... Coitado, nunca aparece, ó. Nunca aparece. Não ganha uma moral. O quê? Ó, perdida no rolê, ó. O que é isso? Aqui que eu ganhei, ó. Aí! Onde você tava? Amor. Você tava onde? Eu tô me sentindo adorável. Como você tá sentindo no estário de Morumbi? Eu tô adorável. Adorável. É periclis, caralho! Amor! Uh, uh, uh! Aê! Te amo! Eu te amo! Te amo! Que legal, hein? O casal curtindo aí, hein? Família. Muito bacana isso. E aí, pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te contar. Se inscreva. Deixa seu like. Ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.